1, 2, 3, terceira edição do Papo com os Editores. Aqui eu, Renan Frizo, Renan Ribeiro ao meu lado. Tudo bom, Renan? Tudo bem. E vamos às manchetes de hoje. Falaremos sobre Playstation 4. Sobre rumores de Apple. Falaremos sobre o lançamento do Lumia 1020. E também do lançamento de uma TV de OLED curva. E responderemos dúvidas sobre o iPhone 5C. Finalmente. É isso aí. Então vamos lá. Bate pronto. Começaremos por... Notícia. Ontem, talvez... Se saiu alguma coisa aí que era notícia, ontem ele matou tudo. O pessoal esqueceu tudo, né? Esqueceu. Esqueceu o aumento de 24% de PTU. Esqueceu que o dólar caiu ontem também, hein? Pois é. Pois é. Só se falou de videogame. Só se falou de videogame ontem. E do PS4. A Sony, finalmente, todo mundo esperando. Eu, você aí, você, o Renan. Todo mundo estava esperando. Qual que vai ser o preço depois que a Microsoft lançou o Xbox One. O seu preço. Qual que será? E veio a facada. Todo mundo já viu, né, Renan, que custa 4 mil reais. 4 mil dilmas. Então, isso todo mundo já sabe. Só que a gente trouxe aí pra vocês algumas alternativas do que fazer com 4 mil reais e ainda trazer o seu PS4. Exatamente. Então, 3,99 dólares ele custa lá nos Estados Unidos. 4 mil reais no Brasil. Mas, convertendo o dólar aí a 2,18, que foi a cotação que a gente usou, nos Estados Unidos ele sairia por 882 dólares. Exatamente. Quanto ele sairia, por exemplo, na Austrália, Renan? Na Austrália, 1.135 reais. E o mais caro que a gente achou foi na Argentina. Você falou dólar nos Estados Unidos. Desculpa. Nos Estados Unidos sairia 872 reais. Reais, isso. E na Argentina sairia por 2, que é o mais caro, 2.400 reais. Ou seja, tá 1.600 reais mais barato que no Brasil. Exatamente. E mais aí, o nosso querido cameraman aí, produtor e editor de vídeos, Tiagão, ele fez uma pesquisa, uma pessoa que quer... você não quer comprar aqui no Brasil 4 mil reais? Só, vamos gastar? Não. Vamos fazer uma viagem, né, Renan? Exatamente, né? A Sony proporcionou isso pra gente, né? Fez a gente mexer aí os nossos neurônios. Obrigado, Sony. Exatamente. E pensar, o que a gente pode fazer com 4 mil reais? E além disso, ainda comprar o PS4. O PlayStation 4. Então, comprando o PlayStation 4, mais uma passagem, mais duas noites num hotel, mais 100 dólares por dia de despesas, com comida e tal, se você fizer isso viajando pra Santiago, no Chile, você vai gastar 2 mil, tudo, hein? 2.740 reais. Ainda conhece lá a Cordilheira dos Andes, né? Vai fazer um passeio. Mas também tá bom. E pra... Nas Estados Unidos também, pra onde? Pra Miami. Pra Miami. Quanto sai, Renan? Pra Miami, tudo com o PS4, você volta com o PS4 na mochila, sem pagar imposto, né? Porque tá dentro da cota, porque lá custa 400 dólares. Então, pra Miami você vai gastar 3.350 reais. Barato, né? Ainda faz uma viagem. Ainda faz uma viagem. Mais umas comprinhas. Exato. E se você não quiser ir pra tão longe, quiser ir pra Buenos Aires e aqui mais pertinho, ainda assim sai mais barato. Sai 3.900 reais. Exatamente. É isso aí, Renan. É isso aí. Então aproveite, pegue esses 4 mil reais. Faz a sua mala. Claro, todo mundo no Brasil tem 4 mil reais. Porque eu sou rica! Eu sou rica! O barato faz aí uma viagem e traz o seu PS4. É isso aí. Fechou? Fechou. Aliás, isso foi até notícia, pessoal. A gente tá falando porque foi até notícia de site internacional. O pessoal ficou indignado. Pode ver a manchete aí. Também, né? Não é pro menos. Parabéns, e o Sony? Fala, eu sou rica! Vamos agora falar de Apple. Semana que vem temos evento. A Apple anunciou um evento, né, Renan? Anunciou um evento, né, Renan? Dia 22. Terça-feira que vem. Exatamente. O que nós podemos esperar que poderemos ver neste lançamento do dia 22? Então, né? São rumores que vão ser lançados aí. Um, iPad 2. iPad Mini 2? iPad Mini 2. Eu sempre esqueço do Mini. iPad Mini 2, que tem uma tela de 7.9 polegadas. Só que vai vir agora com uma tela retina. Vai ter o Touch ID. Touch ID, é. Estão desenhando isso. E provavelmente com processador A7, né? Que é um super processador aí, né? E também... O iPad Mini, que já era bacana, pode ficar melhor ainda, né? Pode ficar melhor ainda. E uma tela retina é bem interessante pra telas pequenas. Porque se você for ler alguma coisa, sei lá, texto pequeno, vai ficar muito nítido. É. Teremos também aí um iPad 5, né? Um iPad 5, né? Também vai vir com um provável aí processador A7. Ou talvez uma variação aí, um A7X. E ele vai vir com o design... Dizem que vai vir com o design semelhante ao iPad Mini, então com as bordinhas mais finas e tal. Também com Touch ID. Também com Touch ID, né? E o que a gente tem a dizer aqui é que... Sei lá, no caso do iPad 5, com processador A7, ele não vai ganhar tanto desempenho assim, né? Já que... Em comparação com o iPad 4, né? Já que o iPad 4 já usa um A6, né? Um excelente processador, tem um excelente desempenho, né? E também, Renê, eles estão... A gente pode esperar aí novos modelos de MacBook Pro, né? Com o Chip Haswell. E o Mac Pro, que parece mais aquela lixeira de... É, que fizeram a brincadeira. De metrô de... De metrô de... De metrô de... De Nova York. Que parece a lixeira lá do metrô de Nova York, né? Sim, ele já foi anunciado, né? Na WWDC, né? E aí em junho, julho... Agora ele vai ser anunciado realmente o preço e a disponibilidade dele, né? Exatamente. Agora, terceira notícia, terceiro assunto, foi o lançamento no Brasil do Lumia 1020. E o nosso querido amigo aqui, Renê Ribeiro, foi lá ao Rio de Janeiro. Foi nessa segunda-feira. A Nokia fez um evento muito bem bolado, bem legal, né? No Rio de Janeiro. Eu já falo por que que é bem legal. Primeiro eu vou mostrar aqui. Esse é o Lumia 1020, tá? Aqui ele tem um baita processador. É muito parecido aí com o Lumia 920, né? De cara, assim. Mas quando você vira ele, você vê uma baita câmera de... Quantos? 41 megapixels. Meu Deus do céu! Que isso, cara! Não chega a ser... É muito pixel! Exatamente. Não chega a ser uma novidade, porque a Nokia... Nós já até fizemos review do Nokia 808, né? Que ele tinha uma câmera de 41 megapixels também. Tem um sensor grandão pra captar esse tamanho de imagem. Só que ele vinha ainda com outro sistema operacional, né? Não era o Windows Phone 8. Então esse agora aqui tá bem atualizado. O hardware também mudou um pouquinho. No Nokia 808 tinha um conjunto de 5 lentes, o Lumia 1020 traz um conjunto de 6 lentes, traz um estabilizador de imagens óptico, ou seja, não é estabilizador digital que ele vai quadricular as imagens, ele vai ajeitar as imagens. Então é um estabilizador na lente mesmo, então você pode estar em movimento que ele vai tirar uma foto sem perder o foco. Podemos esperar então imagens... Você que tirou as fotos, você viu que a qualidade... Aliás, é isso que eu ia falar do evento. O evento foi feito no Rio justamente por isso, pra gente fotografar aquela cidade lá que a gente sabe que é horrorosa. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Então a gente sabe que eu tô brincando, claro, tem pontos maravilhosos e a Nokia fez isso pra gente fotografar as belezas lá daquela cidade. E como fica com uma foto gigantesca, você dando zoom, você consegue pegar detalhes. Exatamente, pode ver aqui no Instagram, no meu Instagram, tirei várias fotos lá. É importante dizer, Renan, que ele tira fotos em 34 megapixels ou 38 megapixels, que é wide ou formato quadrado. Aí você fala, mas por que 41? Porque tem os cantos da tela, precisa ter um sensor maior pra ele poder ter uma matriz que capte toda a imagem. E na verdade ele faz a foto em 38 megapixels, mas isso dá uma baita resolução, principalmente quando você tira foto de lugares distantes. Então quando você dá um crop, ou seja, você corta aquele pedaço da imagem só que você quer, você consegue pegar aquela imagem distante com muita definição. Entendi. Esse que é o grande lance aí da câmera. Meu, ela tem vários ajustes, Renan. Ajustes de exposição, de ISO, o ISO dela vai até 3200, ou seja, é um celular com uma câmera... É um celular pra você tirar foto, né? Exatamente, um celular pra você tirar foto. É uma câmera que vem com celular. É uma câmera que vem com celular. Assim, você vai ter uma câmera compacta dentro aqui do Lumia 1020. 1020. Ah, e ele vem com acessório também, que a gente vai colocar aqui. Não vem com acessório, calma. Ele tem um acessório chamado Camera Grip, que você instala aqui nele. Ele tem uma bateria extra que vai durar até de 4 a 5 horas. A mais. A mais. E ele fica como uma câmera mesmo. Ele acaba ficando bastante anatômico aqui pra você segurar. Pra você tirar as fotos. Tem uma boa ergonomia e vem com um botãozinho pra você aproveitar esse botão da câmera aqui, né? Show de bola. Pra você bater. E custa 200 reais, ainda vai chegar no Brasil. Isso. E o Lumia 1020 já está sendo vendido. Quanto custa o 1020, Renan? O preço sugerido dele? O preço sugerido é de 2.399 reais. Tá certo. E é esse preço que tá na loja da Nokia. Tá certo, então. Tá certo? Tá certo. Ontem também... E a gente vai fazer o review, né? Calma. A gente vai falar mais coisas dele aqui. Ontem também nós fomos a um lançamento de uma TV OLED curva. A primeira do Brasil lançada pela LG, né Renan? Exatamente. E você... O evento aconteceu num restaurante. Assim, não tenho o que dizer. A imagem é muito bonita e tal. A TV custa só 40 mil reais. Aproveitando, né? Aproveitando. Compra a TV de 40 mil. Compra o Playstation de 4 mil. Liga o Playstation, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então ela é de OLED. É uma... Nova... Não é nova, né? Mas... Está revolucionando diferente. Eles querem implementar essa nova tecnologia ao público. Ainda vai ser de... Vai ser um nicho, né? Que a... A gerente ontem até falou. Vai ser uma TV mais de nicho. Porque como custa 40, não é todo mundo também que tem 40 mil reais. Para gastar, para comprar. É uma tecnologia que está assim... Está sendo introduzida agora, né? Está sendo introduzida. Exatamente. Essa é a palavra. Então até ela se popularizar, né? Demora um pouco aí para baixar o preço. Exatamente. Algumas curiosidades. Ela só tem só 4,3 milímetros de espessura. Você pode ver na imagem que ela é bem fina mesmo. Ela é feita de fibra de carbono. A traseira dela é fibra de carbono. Então é para garantir a resistência. É a espessura do smartphone, né? Exato. O ângulo, né? Para ela ser curvada, você consegue ter um ângulo de visão melhor. Ontem, lá na coletiva, a gente pôde ver, assim, uma TV de 55 polegadas. Numa distância que a gente estava, vai de uns 3, 4 metros, mais ou menos. Confesso que, assim, não dá para sentir muita diferença em relação a uma tela plana, por exemplo. Exato. Não foi nada gritante. Diferente quando você vai ao cinema, que é aquela baita imagem. Exatamente. Porque depende do local onde você senta, né? Tipo assim, ali sim. Se você sente, por exemplo, no canto esquerdo lá do cinema. Então, a ponta da tela, da direita, aquela curvatura te ajuda a manter o foco. O campo de visão seu está sempre bom. Numa tela pequena, nesse caso, não sei. Talvez não vai influenciar muito. Exatamente. Isso a gente só vai realmente poder afirmar num teste. Num teste. E também, aguardem aí os testes. É verdade. É muito provável que a gente vá fazer esse teste. E a gente quer estar com curiosidade, como ela é 3D também, se essa curvatura afeta, né? O 3D, né? A experiência de você visualizar em 3D. Exato. Isso aí é uma pergunta que a gente só vai poder responder mesmo após o teste nessa nova TV OLED 3D Full HD e tudo mais. Tela curva e o que mais você quiser. Exatamente. Porque por 40 mil reais tem que ter tudo nessa TV. Tem que lavar e passar. Tem que lavar e passar. Exatamente. É isso. A gente tinha isso de notícias e agora vamos para um quadro novo aqui no Pergunte... Pergunte... No Papo com os Editores que é o Pergunte ao Editor. Exatamente. A gente fez um vídeo, lembram do 5C, né? Que a gente ia responder as perguntas. Então finalmente... Aê! Chegou o grande dia. Finalmente chegou o grande dia. Nós vamos responder as dúvidas sobre o iPhone 5C. Exatamente. Então vamos lá. Vocês deixaram as dúvidas, a gente anotou aqui e a gente vai respondendo. É isso aí. Eu vou perguntar, o senhor Renê Ribeiro irá responder. O Vitor Mendes deixou uma pergunta aqui sobre o 4G. O 4G funciona, Renê? Então... O... 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 O iPhone 5C virá com 4G para o Brasil. Sim. Vai funcionar com a rede 4G brasileira, que é a Banda 7, tá? A 2,6 GHz, tá? É... Se você for comprar lá fora, tá? Você tem que tomar cuidado. Se você comprar nos Estados Unidos, dançou. Você só vai ter o 3G. Certo? Porque ele não vem com... Preparado com essa frequência. Com a Banda 7. Ou seja, ou compre no Brasil... Ou compre na Austrália... Na Austrália, né? Na Austrália, né? Eu acho que também, né? Exato. Ou no Brasil quando chegar. Ou espera chegar no Brasil e paga. Exatamente. Segunda pergunta, Renê. Alana Beatriz. Ela perguntou assim, é bom para jogos? A bateria dura muito tempo? Vamos falar um pouquinho do desempenho aí, né? É... Então, em geral, né? No desempenho... Ele tem o mesmo desempenho do iPhone 5. Tá? Então ele é bom para jogos, sim. Tá? O desempenho dele é muito bom. Vai rodar qualquer aplicativo liso, tá? Não vai ter problema nenhum. Nós temos até aqui benchmarks aqui para mostrar. Tá? Vocês podem ver aí na tela. Nós rodamos o Geekbench 3. Está passando aí. Pode ver que os números são bem semelhantes. Tá? Tem um outro benchmark também aí passando. Tá? Esse aqui é o GFX Benchmarking. Ele também está mostrando aí que no iPhone 5 e no iPhone 5C é igual. Então pode ficar tranquilo que é igual. Bom, quanto à bateria. O iPhone 5C tem uma bateria com um pouquinho maior de capacidade. Um pouquinho mais só, né? Que em nossos testes assim, durante o dia, usando a mesma coisa os dois aparelhos, ele chegou a durar... Foi semelhante, né? Foi semelhante. Uma hora a mais, né? Ou seja, você vai usar o seu iPhone durante o dia e ele vai aguentar durante o dia. Exatamente. Praticamente a mesma coisa que o 5C. Praticamente a mesma coisa. Entendi. Então não muda muita coisa em quesito de bateria e o desempenho, como você falou, é muito bom também. Isso. Jonathan de Souza deixou várias perguntas, mas a gente selecionou uma só. Qual a qualidade da câmera frontal? Aproveita pra falar da traseira também, né? Exatamente. Bom, a câmera também é igual à do 5. Não muda nada. Então vai fazer fotos em 8 megapixels. Tá? Vai filmar em Full HD. Ou seja, 1080p. Progressivo. Desculpem pelo barulho aqui da cadeira, se vocês estiverem ouvindo aqui que a cadeira tá rangendo. A câmera frontal, tá? Ela vai fazer vídeos em HD. Ou seja, 720p. Fotos aí em 1.2 megapixels. Ou seja, não mudou nada do iPhone 6. As fotos continuam boas. Continuam boas. Ok. Ian Alessandro Pardo perguntou, o alto-falante do iPhone 5C é melhor ou pior do que o do iPhone 5? Isso foi uma coisa que a gente notou nos testes. O iPhone 5C, ele tem mais clareza, mais definição. Não é tanto assim, mas você percebe, tá? Ele tem um pouquinho mais de clareza do que o iPhone 5. O iPhone 5, ele tem um áudio mais alto, mas é mais estridente. O iPhone 5C, ele tem mais definição no áudio. Mas recomendamos sempre usar os seus foninhos de ouvido, que aí a definição vai ficar melhor ainda, né, Renan? Exatamente. Bom, agora umas perguntas aqui engraçadas, pra gente dar uma descontraída. O Vinicius aí que perguntou, dá pra beber pinga com ele? Dá. Com certeza, né? Café. É, um copinho na mão. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Uísque. Ah, não. E tem um amigo aqui que deixou uma pergunta revolta. Uma pergunta não, né? Uma afirmação revoltada aqui, o Brazilian BR. Esse celular combina com minha lata de lixo. Vou comprar um só pra ter o gostinho de tacar no lixo. Ah, boa, boa. Faz isso sim. No lixo lá de casa. Beleza? 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 Mas tá bom, a gente respeita todo mundo, foi uma brincadeira. É lógico. Por isso até que a gente resolveu colocar a pergunta aqui. Exatamente. Pô, não faz isso. Você vai comprar e vai jogar no lixo, né? É, não. Nós estamos aqui pra defender a Apple, mas use o aparelho e avalie se ele é bom ou não. Exato. Mais uma pergunta. Vamos três aqui na sequência, o tema é mais ou menos o mesmo. O Vitor Heitor perguntou, a carcaça é resistente? O Thales perguntou, você sente que seu material é barato ao pegar de baixa qualidade, né? Boa. E o Guilherme Cordeiro perguntou, o case incomoda, né? A case incomoda quando a gente tá utilizando ele? Muito legal. Legal essas perguntas porque é justamente essa a principal diferença dele e o iPhone 5, né? É a carcaça, que é de plástico, tá? Mas a gente percebe aqui que a carcaça, ela não é um plástico de telefone vagabundo, né? Nós estamos falando de Apple. Assim, não dobra como telefones de plástico, né? Então, é um plástico bastante resistente, tá? E assim, tem uma ergonomia muito legal, perguntaram aí da ergonomia, né? É muito bacana, assim, tem um design, um visual agradável de ver, tá? Então, ele é resistente sim. Uma das coisas aqui que mudou em relação ao iPhone 5 e até o 5S, né? Porque eles têm botão redondo, o iPhone 5C tem esse botão aqui que é uma tirinha, que parece uma pílulazinha. É diferente do botão redondo do iPhone 5. É diferente do botão redondo, tá? Mas, assim, é bastante resistente sim. Não parece de baixa qualidade. Não é de baixa qualidade. Aproveitando, falando do design, a tela também é a mesma do iPhone 5, tá? A resolução da tela também é a mesma, tá? Então, não muda, assim, praticamente nada a parte de dentro. Então, realmente, o que muda é a carcaça. Sobre o case, Renê, o que você achou? Incomoda na hora de utilizar ou não? Bom, o case não incomoda, tá? Pra quem quiser, é um case legal, muito bem construído, tá? Ele é uma resina aqui, plástica, mas parece, quando você segura aqui, parece uma borracha. É bom que ele não escorrega na mesa, né? É bom pra não escorregar na mesa, na mão, né? Por dentro, ele tem tipo essa... parece uma camurça, sabe? O que é legal pra você não riscar o aparelho. Assim, tem gente que não gostou, né? Muito desses buraquinhos aqui, né? E assim, ficou até uma brincadeira aí, parece um sapato, né? Bem conhecido. Parece o Crocs. O Crocs. É, eu não ia falar a marca, mas já que você falou, então... Não tá todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, né? E... é muito parecido. Mas uma coisa chata aí é que ele tampa o nome do iPhone. Ele tampa o nome do iPhone, né? Fica aqui com esse ROM. Mostra aí, ó lá. Fica aí com esse ROM. RON. Tá certo, iPhone. É, tem gente... Eu já ouvi pessoas aí que não gostaram justamente desses furinhos aqui, né? Mas a Apple fez isso justamente pra deixar o aparelho mais colorido ainda. Porque ele tem cinco cores, né? E seis cores de capinha. E seis cores de capinha. Então quando você combina aqui essas capinhas junto com o aparelho, você vai conseguir 30 combinações. 30 combinações. De cores. É isso aí. O Felipe Henrique aqui perguntou, o iPhone 5C tem rádio e qual que é o preço dele no Brasil? Bom, se você tá falando de rádio que pega aqui por antena, FM, não. Esquece. É... Mas ele tem o iTunes Radio, né? Que não funciona... Na conta brasileira, né? Na conta brasileira. Mas se você fizer aí uma conta norte-americana, você vai conseguir escutar a iTunes Radio. É isso aí. Via streaming, muito simples, muito fácil. Não tem muito segredo. Exatamente. René, agora a última pergunta... Não, antes dela falar um pouquinho da tela, voltando aqui no Jonathan, ele perguntou se a parte da frente é tudo vidro ou só a tela. A parte da frente é tudo vidro? É. Olha, é igual o iPhone 5. Não muda nada. É tudo vidro. É tudo coberto por vidro. Continua com aquele mesmo botão, tá? A gente percebeu também que a sensibilidade do botão é praticamente a mesma, tá? Não muda, tá? E a tela continua sendo de retina, tá? A resolução de 960 por 640, né? Não mudou nada. A densidade também é a mesma, a tela de retina, né? Continua resistente, mas é sempre bom, a gente fala, é sempre bom se eu colocar aquela película que é bom pra proteger também, né? Exatamente. Exatamente. Afinal, é um telefone caro, cara. Aliás, o cara perguntou do preço, né? Do preço no Brasil. Ainda não tem preço pro Brasil. Ainda não tem preço no Brasil. Vamos fazer aqui um palpitômetro aqui? Vamos lá, vamos lá. Quanto você acha que vai chegar, não? Ele custa 500... O de 16GB custa 549 dólares no Brasil. No Brasil? 549 dólares? Desculpa, no Brasil não. Nos Estados Unidos. 549 dólares. Dólares nos Estados Unidos. Eu acredito... Não é parâmetro Playstation, tá? Que custa 400 e chegou a 4 mil. É. Eu acredito que o iPhone 5C vai chegar aqui no Brasil por uns 2 mil reais, nessa faixa. Eu acho que vai chegar entre 1.800 e 2 mil reais. Deve ser meu palpite. Eu acho que abaixo de 2 mil reais não fica, não. Você acha que não? Acho que não. Eu acho que muito otimista dá pra chegar a 1.800. Mas... Mas... Né? Como agora o Playstation aí... Playstation! Vamos ver o que aconteceu. Exatamente. Agora, a última pergunta, como diria... Se precisar da pergunta, vale 1 milhão de reais. Pergunta que vale 1 milhão de reais. Essa sim. Essa é a pergunta aqui, ó. Essa é a pergunta que vai resumir praticamente, né? A sua decisão de compra. A sua decisão de compra. Pra que o John Lopes, o Giovanni Carvalho e o Luiz Felipe perguntaram qual que é melhor, iPhone 5C, iPhone 5... Mas a gente vai reformular essa pergunta de uma forma... Muito mais objetiva. Muito mais objetiva. Interessante. René, você que tem um iPhone 5, se alguém chega pra você e fala assim, eu te dou um iPhone 5C e você me dá o 5. Trocar... Pau a pau. Você não dá um centavo a mais. É elas por elas. Você trocaria o 5 pelo 5C? Uma ótima pergunta, não é? Tempo! Você tá demorando pra responder, não é? Quer ajuda dos universitários? É... Pois é. Então... Eu... Não trocaria. Por quê? Eu já tenho o meu iPhone 5, eu já sei que o iPhone 5C tem desempenho igual, só muda a carcaça. A carcaça eu achei bonita, mas pra mim não me atraiu. Sabe? Não... Talvez trocaria por valor de mercado, talvez o iPhone 5 vai parar de ser fabricado e eu... Talvez perca valor de venda. Mas eu não tô pensando muito nisso, assim. O meu iPhone 5 funciona bem, tá ok. Eu não trocaria apenas pela carcaça. Uhum. E a gente precisa pegar mais opinião. Então você trocaria seu iPhone 5? Perguntei... Ah, não eu não trocaria não. Eu gosto do... Do meu aparelho, o design, né? Como o desempenho não muda muita coisa, mas o design é uma coisa que me chama a atenção. Eu não trocaria principalmente pelo design. Agora uma pergunta aqui, por exemplo. As operadoras, as lojas vão começar a vender, né? No final do ano, o 5C. Provavelmente, será que ainda vai ter estoque do 5? Será que vai baixar o preço? Aí o cara que não tem nenhum dos dois, será que ele vai pelo... É a mesma coisa? Será que ele vai... Será que eles vão fazer uma promoção que o 5 vai cair o preço? Ou não? O 5 vai continuar mais caro que o 5C? É, apesar que já disseram que o iPhone 5 não será mais vendido. Não será mais fabricado. Não, não será... Então, mas e o estoque? Tem que zerar o estoque, né? É, exatamente. Exatamente. Portanto, fiquem de olho, se vocês estão de olho num iPhone, tá? Pode ser que o iPhone 5 fique mais barato pra eliminar os estoques. Exatamente, vamos ver. Dependendo da promoção, pode ser uma boa mesmo. Exatamente. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com a terceira edição do Papo com os Editores. Então, gostou? Não gostou? Deixe seu comentário aqui abaixo. Nos ajude a melhorar esse formato. Dê o seu like lá. Dê o seu joinha. Favorite. Espalha pra todo mundo. Né, Renê? Exatamente. Se inscreva no canal. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai respondendo os próprios comentários, tá bom? E até a próxima. É isso aí. Até semana que vem, pessoal. Falou! Tchau! 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 Tchau!